olá gente amiga olá família olá mestres vejam que linda quando eu perguntei sobre essa planta aqui para algumas pessoas me disseram ah é uma outra variedade astrapeia não sei o nome dela não sei ao certo tá quando minha mãe perguntou respondi o mesmo que perguntaram pra mim por isso ela disse no vídeo dela que era astrapeia mas desde ontem quando eu vim aqui ver a florada dela que minha mãe me chamou pra ver eu só fui ver a noite depois que eu parei com um serviço aqui na ronça que ela parece a tal rosa louca que eu já ouvi falar alguns anos atrás não tenho certeza se é até gostaria que quem quem conhece diga pra mim por favor olha ela tem é de duas cores ela nasce de uma cor depois ela modifica e morre olha que lindo a mesma flor muda de cor e murcha murcha brevemente murcha rápido deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cá pra você ver a quantidade de botões muitos botões minha mãe tinha contado não sei se ela contou ela contou quantos tinha ah ela contou deixa eu ver se tem outro galho não 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 esse é o único pezinho que salvou tinha um lá na casa lá que meu pai fica que lá dá muito enchente muito enchente né muito enchente esse ano inclusive a água passou por cima do telhado da casa do meu pai e meu pai ficou olhado lá por muito tempo mais de 15 horas eu acho nem os bombeiros não estavam conseguindo chegar na usina santo isabel olha que lindo então esse aqui foi a mudinha que salvou que agora já é uma arvorezinha adulta as arapuás estão se alimentando é isso aí é isso aí pra quem tem um certo preconceito com a abelha arapuá uma certa implicância eu venho dizer pra vocês que não eliminem as abelhas as abelhas arapuá por favor chamam de abelha cachorro não eliminem todas as abelhas são fundamentais e essenciais para a nossa sobrevivência sobrevivência da humanidade toda alimentação saudável antes de vir para a nossa mesa para a nossa boca ela passa primeiro pelo trabalho das abelhas depois da polinização das abelhas é que nós temos os frutos e muitas outras coisas naturais e boas para comer por favor não eliminem as abelhas cada um tem seu papel fundamental cada um tem suas flores que vão mais em algumas flores algumas e outras vão em outras mas não eliminem as abelhas elas são maravilhosas linda né linda, linda, linda essa flor quando crescer mais um pouco eu vou estar fazendo mais mudas dela se Deus quiser espalhar mais pelo quintal levar muda lá pro meu quintal também eu quero pedir aos amigos aí que estão chegando aí caindo de paraquedas aí nesse vídeo se inscrevam no meu canal por favor quem puder tiver um tempinho dá uma olhadinha nos meus vídeos se vocês gostarem curte deixe seu joinha aí deixa um comentário um oi um tchauzinho uma figurinha pra mim eu vou lá me inscrevo no canal de vocês comento também ontem quando eu olhei faltavam 12 pessoas pra se inscrever pra chegar a mil inscritos eu queria passar bastante de mil inscritos bastante olha a vinagreira aqui que linda que tá a vinagreira essa daqui é uma variedade de vinagreira essa aqui é outra eu já trouxe sementinha de várias vinagreiras diferentes aqui pra roça faz muitos anos eu amo muito plantar muito, muito, muito e sempre que eu saio sempre a não ser que eu saia em uma emergência sempre tem alguma sementinha na bolsa e eu saio espalhando não posso parar perto de um ponto de ônibus que eu jogo semente não posso parar perto de um quintal secando que eu peço sementinha se eu não tiver vamos espalhar sementes por esse mundo pra crescer lindas flores olha que roseira linda maravilhosa os pés de mamão da minha mãe estão lindos 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 tem mais vou mostrar pra vocês vou ali na horta agora mostrar pra vocês que lindo que ele tá ó essa aqui é um tipo de vinagreira tá vendo só voltando aqui porque eu vi a outra mais diferente ainda olha essa aqui tem verde com roxo essa aqui é totalmente roxa ela é diferente dessa e essa aqui é toda verde todinha verde estão vendo só todinha verde todinha, todinha agora eu vou pausar o vídeo e vou ali na antiga horta que virou um bosque como diz o meu irmão e vou mostrar pra vocês como é que tá lá de mamão